Em altas temperaturas, gente, em plena primavera, as altas temperaturas, né, em plena primavera estão mexendo até mesmo com a nossa fome, né? Em dias muito quentes, nosso apetite é menor e a gente tem preferência por alimentos mais frescos e molhados. Só que muita gente acaba esquecendo que o consumo de água também precisa ser maior para evitar a desidratação. A Tati Simão tem mais informações. As altas temperaturas de Três Lagoas têm castigado os moradores, especialmente crianças e idosos. Os riscos da desidratação, principalmente desses públicos, também são bastante preocupantes. Sobre esse assunto eu converso agora com a nutricionista Suelen Magro. Suelen, é muito importante nesse período mais quente, né, a gente ficar atento à hidratação. Como a gente faz esse cuidado com as crianças? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. As crianças são prejudicadas tanto quanto os adultos, mas as crianças precisam de uma atenção especial porque elas dependem da gente para poder suprir, né, os alimentos, enfim, as bebidas. Eu gostaria de primeiramente deixar bem avisado as pessoas para que não ofereçam tereré para as crianças, tá? O tereré tem um excesso de cafeína e não é indicado para crianças. Então, vamos para os sucos, para os chás gelados, para os sorvetes caseiros, não os industrializados, para os gelinhos, para as saladas geladas cozidas. Então, façam aí um leque de legumes que as crianças gostam. Batata, cenoura, beterraba, batata doce, todas cozidas no vapor e depois refrigeradas, que aí fica geladinho e mais saboroso. O suco de abacaxi com erva cidreira também é bastante interessante, que é calmante, relaxante, ajuda o intestino a funcionar. A questão do paladar, do apetite, muda nesses dias mais quentes? Durante o frio a gente tem o hábito de comer mais, vai para os caldos, massas, mas nos dias mais quentes a gente quer comidas mais leves, né? Como fazer a alimentação de uma forma saudável, sem perder nutrientes, sem não ter uma carga calórica abaixo do ideal? É, nessa fase a gente precisa mais de hidratação do que de valor calórico, porque o nosso corpo desidrata com mais facilidade. E a desidratação, ela tem alguns sintomas que são causados no nosso organismo, como cansaço, dor de cabeça, perda de apetite, sonolência, apatia. Então a gente precisa estar hidratado. Nosso corpo, ele depende de um volume hídrico ideal para que as reações químicas aconteçam. Sobre os alimentos que a gente realmente vai perdendo a vontade de comer nessa fase, é derivado a esse calor, a essa desidratação, as comidas quentes não são mais tão aconchegantes, porque a gente se sente incomodado com tanto calor, mais a comida quente, e perde-se o prazer de comer as comidas quentes. Então a gente precisa se preocupar na hidratação e no suporte que a gente tem que dar para essas crianças de uma alimentação colorida, cheia de vitaminas, minerais, e que se alimenta. O importante é que elas se alimentem, não vamos nos preocupar agora em valor calórico diário. Suelen, quais alimentos a gente precisa de todas as maneiras evitar os verdadeiros vilões nesses dias mais quentes? Tá, então a gente evita fritura, gordura, embutido e alimentos açucarados, tá? Isso tem que ser evitado de todas as formas, independente de quente ou não. Mas agora, com o calor e com essa sensação térmica super alta do nosso corpo, isso piora mais ainda os sintomas de desidratação. Tá certo, então, Suelen, eu agradeço pelas suas informações. Recado tá dado, priorizar frutas, legumes, verduras e, claro, a hidratação. E aí, tá bom? Obrigado.